Está no site G1, saiu ontem, dia 19, a seguinte matéria Planalto avalia que revisão administrativa, não gosto de citar esse nome que está na matéria A revisão administrativa em benefícios é suficiente para ajuste fiscal e prever uma economia de até 30 bilhões Isso garante o déficit zero que eles pretendem obter em 2025 porque não conseguiu em 2024, não vai conseguir diante do rumo que está sendo tomada a economia do país e garante a manutenção das contas, dos gastos obrigatórios ainda para esse ano de 2024 no que se refere previdência ou benefício assistencial gastos obrigatórios com a previdência e com pagamentos de benefícios assistenciais do governo Essa revisão administrativa se refere a benefícios com indícios de fraudes, comprovações reais fraudulentas onde você tem um benefício, mas não tem o direito de estar com esse benefício ativo pois você falsificou dados, você colocou algo inexistente nessas documentações para ter esse direito Portanto, fique bastante atento a essas informações para que vocês não possam cair no conto do vigário Onde traz aí outras situações que podem atingir muitos processos Mas processos esses, segundo o site, que é processos com indícios de irregularidades porque eles vão atualizar todos esses cadastros E acima dessas ações ou em cima dessas ações eles vão descobrir ainda mais o que está acontecendo para enxugar a máquina pública principalmente previdenciária no que se refere a benefícios previdenciários e benefícios assistenciais Mas é preciso calma, certo? Aqui eu estou lidando com pessoas que têm os seus benefícios e que precisam de uma informação coerente e verdadeira, certo? Portanto, vamos lá O montante, segundo auxiliares do governo é suficiente para fechar as contas do ano que vem e garantir no PLOA a manutenção da meta do déficit zero em 2025 O que eu tenho as minhas dúvidas Já vou deixando aqui as minhas orelhas de molho Porque, diante do histórico da economia que está acontecendo já esse ano não vai ser nada fácil para o governo no ano que vem Mas vamos lá A economia prevista pelo Palácio do Planalto com uma revisão de despesas em benefícios será em torno de R$ 20 a R$ 30 bilhões Em 2025, o montante, segundo auxiliares do governo é suficiente para fechar as contas no ano que vem e garantir no PLOA a manutenção da meta do déficit zero em 2025 Querer não é poder Eles não têm controle do que pode acontecer daqui a 30 dias Daqui a dois meses, daqui a quatro meses Imagina o ano que vem em torno de uma economia que sobe, que desce, que sobe, que desce Né? Mas vamos lá Esses dados foram apresentados ao presidente Lula na reunião que teve dia 19 com a equipe econômica e a revisão de gastos é uma medida de curto prazo que não mexe com privilégios e nem depende do Congresso Lula pediu que o ajuste fosse feito com medidas simples e rápida As outras alternativas não saíram completamente do radar Mas ficam em segundo plano Com possibilidade de longo prazo Quer dizer, parte mais crucial já vai entrar no radar agora A partir desse mês, né? Quando se fala em revisão administrativa No caso do INSS, certo? Outros problemas vão empurrando com a barriga que eles não são bestos nem nada Eles podem, de repente, em torno das previsões de eleições já pra esse ano e pra o ano de 2003 darem um tiro no seu próprio pé, né? Então eles preferem deixar o osso mais cozinhando mesmo sabendo que esse osso não vai mulecer, né? Mas vamos lá Também foram mencionadas mudanças no piso constitucional de saúde e educação e desvinculação de alguns benefícios previdenciários da regra de reajuste do salário mínimo Todas essas medidas, no entanto, podem, dependem da aprovação do Congresso Nacional e sofrem resistência ou são impopulares como a desvinculação de salário, de aposentadorias, né? Por exemplo A revisão administrativa, ponto-chave aqui principalmente no BPC de onde sairá a maior parte da economia porque no BPC que eles visam mais fraude mais irregularidades mais documentações falsas mais brecha aberta para documentos fraudulentos é nesses benefícios que eles vão buscar a maior economia o maior número de processos que podem ser suspenso também serão revisados os cadastros do seguro-desemprego seguro-defeso e proagro a ideia é usar o modelo da revisão do Bolsa Família que houve em 2023 onde na primeira etapa houve a desvinculação das pessoas em mais de um milhão de pessoas que perderam os seus benefícios ou irregularidades fraudes não tendo direito a ter esses benefícios ativos do mesmo jeito segundo o site eles pretendem fazer com o BPC certo? que no ano passado passaram ou que resultou numa economia de 7 bilhões revisões em 2017 com a busca ativa das irregularidades houve em 2017 houve em 2018 sempre está havendo revisões padrão administrativos em busca de fraude e agora está se concentrando muito mais certo? além das necessidades de enviar o PLOA até agosto a revisão de gasto é uma sinalização ao mercado e também ao congresso diante da pressão por redução de despesas certo? então está aí as informações que está no site G1 está também em outros portais mas o site G1 traz aí uma informação mais completa referente a previsão né? de revisão administrativa referente aos benefícios que a primeira parte é o BPC certo? depois vem a revisão dos cadastros certo? também de seguro desemprego seguro defeso e pro agro certo? então bastante atenção na atualizações de dados cadastrais das pessoas você que tem o seu BPC Loas você que tem o seu benefício ativo verifique hoje ainda seus dados cadastrais e-mail telefone número de casa bairro cidade estado número de pessoas se for o Cade Único todas as informações necessárias para manter o seu cadastro atualizado pois aí já evita um ponto de irregularidade nas suas documentações um grande abraço que Deus abençoe a todos um ótimo dia que Deus abençoe o Cade Único o Cade Único o Cade Único o Cade Único